É, a gente tá em qual agora? 15 já? Nossa, daqui a pouco 100. O quê? Como? Fala meus queridos e minhas queridas, chegou a vez do PC de 15K e já como de praxe, a gente vai ter que montar um PCzão aqui bem, chuta não, mas custo-benefício, o melhor que dá pra fazer com 15K na data de hoje e pra você não perder, o que você tem que fazer? É só ficar comigo até o final desse vídeo. Fala meu querido e minha querida, você que já montou o seu PC ou já tá pretendendo montar e não tem a mínima noção onde que você vai comprar um Windows original, eu vou te falar agora que é o nosso parceiro GVG Mall, que disponibiliza aí várias licenças de Windows e pacote Office num precinho bacana e a gente tem um cuponzão aqui do canal de 25% de desconto. Então, larga a mão de tentar craquear o Windows aí, porque não dá certo isso, você acaba adquirindo o vírus e dado o valor das licenças aí, cara, não chega a ser nem 1% do valor do setup. Então, já que é tão baratinho hoje em dia, cara, é só correr aqui na descrição, comprar licença, pegar sua chave de ativação lá no site, colar lá no Windows e correr pro abraço, porque você agora está com o Windows original. Beleza? Dito isso, bora aqui pro vídeo. Valeu. É, meu querido, 15k, já está na hora de a gente voltar lá a fazer os peces baratinhos, mas eu falei que eu ia fazer... Mas eu falei que ia fazer... Mas eu falei que ia fazer o set... Eita, bu***ta! Putz! Mas eu falei que ia fazer o setup de 10 a 15, então, promessa é dívida. E aí, a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Pra você que não conhece e está caindo agora de paraquedas, a gente pesquisa junto na internet, na data de hoje, e o que dá pra fazer melhor, a gente coloca. E disponibiliza a planilha pra vocês baixarem, comprarem ou preencherem da forma que vocês quiserem. Quer trocar uma peça ou outra, é só você ir lá e fazer isso. Beleza? E olha só, pra você que não conhece o grupo de membros aqui do canal, olha só, a gente tem aqui três faixas de membro, e a gente está sorteando toda semana brindes em lives aí. Então, pra você não ficar de fora, além dos outros benefícios que tem, como o grupo do Zap exclusivo, porque a gente está sempre ali trocando ideia e tirando dúvidas, é só se inscrever aqui. Beleza? E outra coisa, cara, esses vídeos dão muito trabalho pra produzir, tem que pesquisar, tem que subir planilha, tem que montar cenário, é muito trabalho. Eu vou pedir pra você, a única coisa que eu vou te pedir agora é, deixa aquele like aqui pra ajudar pro YouTube, divulgar esse vídeo, compartilhar com mais pessoas, e se você, sim, quiser fazer parte da família, aí sim, se inscreva aqui que a gente vai seguir junto aí. Beleza? Dito isso, vambora aqui pro PC pra gente montar. Fala, meu camarada, beleza? Ó, planilhinha de 15K 2022, hoje é segunda-feira, 25 do quarto, quase 9 horas da noite aqui, e já a gente tá aqui com aquela nossa planilha, que a gente põe Intel em cima e AMD embaixo, já põe aqui licenzinha do Windows por 70 reais, acho que deve estar uns 75, vou até botar aqui uns 75. Por quê? Porque você não vai craquear um Windows, você não vai botar comando CMD, você não vai fazer nada, simplesmente você vai comprar uma licença, por quê? Porque 75 reais é 0,4% de 15 mil. Então, meu amigo, se você falar que não gastei o dinheiro tudo no setup, você não tem 75, porra, aí tem problema, o problema é contigo. É, frete 100zinho, por quê? Porque a gente vai colocar bastante peça nas mesmas lojas aqui, então 100zinho já é o suficiente, talvez 150, vai depender onde você mora aí, beleza? Antes tinha uma linha aqui que era de montagem, pra você pagar pra montar. Só que já tem um vídeo aqui no canal, ensinando a você montar um vídeo 40 minutos. Se quiser lá assistir, tá? Vou deixar aqui no card, se assiste e monta o setup. A única coisa que não tem nele é o Atercooler, mas não tem mistério não, cara. Parafusou as fans ali, encaixou a bomba, não tem mistério. Beleza? Aqui embaixo já tem uma planilhinha que eu fiz, uma colinha lá na hora do almoço, não sei se agora vai estar isso, vou fazer meio que uma pesquisa ao vivo aqui com vocês, só vou cortar um pouco a parte da pesquisa, pra não ficar muito grande o vídeo. Eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vou mudar pra telinha maior aqui, porque é o seguinte, você não precisa fazer exatamente isso daqui, isso aqui não é a melhor, isso aqui na verdade é a melhor possibilidade hoje, tá? De 25 do 4, PCzinho de 15K, é a melhor opção hoje. Você quer comprar o PC montado? Pode ir lá comprar, cara. Eu não quero saber de negócio de ficar comprando peça aqui, peça ali, quero comprar um PC montado, beleza, cara. Entra nos sites onde já vende PC montado, onde você monta lá e te envia PC montado. Isso aqui que eu faço, pessoal, é porque aqui você consegue melhores peças, porque aqui você consegue pegar a peça que você quer, né? E aí, consequentemente, você pode escolher melhores peças, né? Porque se você for comprar um PC montado, vai ser aquela peça que tá ali, aquele hardware ali, você não tem como trocar. Então, aqui você consegue escolher, né? E você quer pegar uma marca X, você quer pegar uma cor X, um PCzinho montado é mais difícil. Mesmo aqueles que montam o seu PC lá da Terra e tal, ali é meio que limitada a certas peças. Então, aqui a vantagem é essa. Eu vou deixar também no card aqui um vídeo que eu falo justamente disso, a vantagem de comprar um PCzinho montado e comprando peça por peça, igual a gente faz aqui. Agora chega de enrolação, vamos aqui montar. Então, é o seguinte, começando com o processador Intel, já é o 712 i700KF, já é o que a gente tá usando aí desde o de 12K. Salvo engano, de 13K pra frente, a gente já tá usando esse cara aqui. Tá caro ainda, quase 3 mil, né? 3 mil tá caro ainda. No Ali, a gente encontra mais barato dele. Eu vou mostrar pra você, ó. Então, é o seguinte, ó, dando um rolê aqui no Ali, eu abri esse anúncio aqui, aí você, ó, essa área, você acha que pô, dois, duzentos e quinze, dois mil, você vai entrar no anúncio, né? Tava aqui nos 2700F. Então, se você botar no KF, aqui é o quê? Aqui é o K. Bota no KF, tá quase 2700. Porra, diferença de 300 reais, não vale a pena você comprar no Ali, porque, primeiro, o processo de garantia vai ser chato, se é possível, né? Eu dei sorte, ia comprando a memória da Corsair, e aí a garantia mundial, eles enviaram o código invoice, que é uma nota fiscal internacional, e eu consegui acionar a garantia. Fora isso, igual esse caso aqui, pode ser que você consiga, que ele te envia a nota fiscal, você entra com a garantia direto com a Intel, tá? Pode ser. Mas aí é o seguinte, 300 reais é a diferença, você vai ter essa dor de cabeça, vai demorar a chegar, não recomendo, cara. E aí, detalhe, você pode ser taxado. Então, pra valer a pena, teria que ser esse cara ali, que tava aqui, 283. Esse cara aqui, que deveria, porque aqui a gente já tá falando de 800 reais de diferença, e aí já começa a querer valer a pena, se você tomar uma taxazinha ali, e tal, já vai sair mesmo preço, e tal, só que é o seguinte, aqui só tem 144 seguidores, tá? Um pedido, zero aqui, quer ver, zero avaliações, então, tipo assim, loja nova, tem um outro lá também, que tá em loja nova, tava dois mil e pouquinho, deixa eu ver se é esse aqui, eu acho que é esse aqui, aqui é 2,600, né? Vamos pegar o 2,700, aí ó, mesmo preço, então assim, não dá, pra esse processador tá complicado o AliExpress, tá? Então, eu recomendo pegar aqui na Pichal, que é o mais barato hoje, teve semana passada, o vídeo passada, e dois seiscentos e pouco na Kabum, quando tava na promoção, se no dia que você estiver vendo, você conseguir achar um preço melhor na Kabum, pera, um lugar onde você achar legal, o preço vale a pena. E AliExpress, dois mil, dois mil, e bem, dois mil e cem, pra baixo, pra cima já fica complicado. Beleza? Então tá lá. Cooler é o seguinte, cara, eu tô pensando num Walter também de 240, mesma coisa do vídeo passado, talvez eu mude só o fabricante, No vídeo passado eu peguei XPG Levante, eu vou ver se eu acho um outro pra gente aqui, e aí como eu vou pegar aquela mesma placar mãe nossa, que a gente tem pego aí, que é a nossa Z690 Asus Prime, porque ela tem duas for a ação, né? Então você consegue colocar cooler de décima segunda, e décima primeira, décima geração, enfim. E aí, pessoal, dando uma olhada aqui, eu achei esse da Asus Tuff, não sabia que tinha. Bom, falei, pô, Tuff, Asus, é o mínimo confiável, né? Porque marca, nome a marca tem. Então eu falei, cara, deixa eu ver, dependendo, acho até interessante esse cara aqui, tá? E aí, ele já tá falando aqui que ele é compatível com a LGA 1700. Então se ele é compatível, deixa eu ver se ele eu preciso pegar de alguma forma aqui, ou se ele já simplesmente é só pegar, ele tem que falar isso aqui, na descrição ele tem que falar que ele é compatível. Porque os da cooler, aqui ele já tá falando que é compatível, ó. Então eu posso até pegar uma outra placa mãe, tá vendo como é que foi o negócio meio que na correria que eu fiz no almoço? Eu posso pegar uma outra placa mãe, porque esse cara já tem compatibilidade com 1.700. E pelo que eu tô vendo ali, dupla furação também, ele também tem compatibilidade com 1.200. Então eu posso pegar uma outra placa mãe, que tenha compatibilidade, compatibilidade se eu achar preço melhor, tá? Asus Prime Z690, uma micro, se eu achar melhorzinha, eu pego. Se não, vai ela mesmo. Mas a gente tá falando dele, vamos levar ele. Beleza? Tá lá, botei 700 aqui, porque o cupomzinho você ganha 5% de desconto, eu vou deixar ele aqui na frente depois. Bom, em placa mãe, pessoal, eu tava pensando talvez trocar aqui, só que tá complicado de preço, cara. A que a gente usa é uma Asus Prime, deixa eu pegar o nick dela aqui, ó. Essa aqui, ó, é um modelinho ATX, é um modelinho maior, tá? Ele tem maiores quantidades de slot de expansão, tá vendo? Olha só, três slots PCI, é, na verdade, quatro, né, X16 aqui, ó, tem um blindado pra placa de vídeo aqui, dois, 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 um, um PCI X1, mais dois slots de, três slots M2 NVMe, tá vendo? Tem um que vem com dissipador. Então, assim, é uma plaquinha top, modelinho ATX mais robusto. E aí, é o seguinte, com o cupomzinho, ela vai sair por quase 1500 aí, e aí, cara, se a gente for subir um pouco o nível aqui, pra gente pegar uma placa dessa com Wi-Fi, aí já, dois mil reais, já vai ser complicado. Pode olhar aqui, ó, se a gente for pegar uma, essa aqui é a mesma coisa, né, deixa eu ver, é, a versão dela com Wi-Fi, essa aqui, essa aqui tem Wi-Fi, mas é DDR5, mas DDR5 não dá, a memória tá muito cara, não dá pra gente usar DDR5, por enquanto. Então, a gente tem que levar essa aqui mesmo. Se tem uma graninha a mais, porque se eu botar uma placa de dois mil aqui, perto de dois mil, vai passar muito orçamento, se você tiver uma graninha a mais, se quiser pegar uma Z690 com Wi-Fi, beleza. Então, vamos levar essa aqui. Beleza? Tá lá, GPU que é foda, pessoal. Ai, 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 eu até fico puto com isso. Por quê? GPU, a gente tá na mesma aí, deve ter uns três vídeos aí, três ou quatro vídeos que a gente tá na mesma. Não, três vídeos, acho que do 13K em diante, a gente tá com essa placa, é uma RTX 3070 Ti. Por quê? Por que disso? Vem cá, vou te explicar o porquê. Olha só, se a gente pegar aqui, RTX 3080. 3080 a mais barata já de cara é essa aqui, 7,599. Modelinho da MS Eventos, 7,599. Não, tem uma outra aqui, tem uma outra aqui. Tá, Galaxy. Galaxy 7500. Enfim, 7500. Não vai ter mais barato que isso. Pode procurar, não vai ter mais barato que isso. Tá, 7500. Então, 7500. Vamos guardar aqui, RTX 3080. Beleza? Vamos procurar aqui agora, compatível, né? Então, RX 6800 XT, tá? Compatível com isso. Então, mais barata também, 6800 XT, vai ser essa aqui, 7,429. Não precisa nem olhar em outro lugar. 7,429, RX 6800 XT. Beleza? Não vai ter mais barato. Praticamente 7,599. Pode procurar que você não vai achar. E a 6800, também entraria um pouquinho no páreo aqui. Aí nem tem, então acho que tá até mais caro. Aí, tá até mais caro. É de ficar puto mesmo, pessoal. Isso aqui não tem nada a ver. Os preços das placas já eram pra ter caído, principalmente dessas maiores, que caíram muito lá fora, tá? Então, 7,6800. Ó, 7500 também. Não é? Não. 7, tá até mais caro, tá? Vou botar 7800, essa porra. Beleza? Tá lá. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos procurar uma RTX 3070 Ti. Vamos ver o que a gente acha aqui. De cara, já apreciou uma de 6.099. modelinho triple fan, esse é o da Visio aqui do Gigabat, eu vi. O pessoal fazendo o teste aí, dizem que é bom, tá? Então, eu não vou nem pensar duas vezes, vou levar esse cara aqui, tá? 6.099, uma RTX 3070 Ti. Então, vamos lá. Olha as diferenças de preço. A menor diferença, que seria essa aqui, a 6800 XT, é 1.400 reais, cara. Por que que eu ainda não subi de placa de vídeo, desde o vídeo de 13k, que eu tô com 3070 Ti? Porque tá muito absurda a diferença de preço. A performance não é condizente, não, é 30% do valor ali, praticamente, e a performance é de 10 a 15, nem isso, nem isso. A diferença da 3070 Ti para essas demais aqui, tá? Então, assim, não vale a pena, por isso que eu não coloquei, cara. Você quer colocar 3090, 3080 Ti, coloque, problema é seu, mas não vale a pena, dado que eu tô falando aqui, o custo por frame, tá? Absurdamente, tá? Aqui, a 3080 Ti, aí já vai pra 9 mil, tá? 10 mil, sei lá quanto tá. Então, assim, não vale a pena, vou levar essa aqui de novo, dia que ela tiver abaixado, e tiver 7 mil, por exemplo, 7 mil, 7 mil já é até muito, né? Tem que tá 6 e 500, 6 e 500, mais uma 3080, 6 e 500, tem que tá isso aqui, na verdade é o seguinte, 6 e 500, e aqui, ó, 6 e 300, e aqui 6 mil, tá? Beleza? 30 e 76 mil, ó, 6 e 800, 6 e 300, essa aqui, 6 e 800 XT, pode ser uns, vamos botar aqui uns 6 e 400, e aí aqui em cima 6 e 500, beleza, tá ótimo, aí vale a pena você comer, agora, 7 e 500, pessoal, sai fora, então, vamos levar essa bichinha aqui, beleza, fonte, deixa eu ver se tem uma fontezinha aqui, que eu tava pesquisando mais cedo, que é a que eu uso no meu setup, fontezinha top, vamos ver, tem ela, pessoal, e ela tá na promoção, a XPG Core Reactor, de 850, 80 plus gold, full modular, você vai usar o que você precisa, tá? Os cabos que você precisa, eu usei uns 4 só, o resto, não precisei, que eu uso a NVMe, então, eu precisei usar a entrada SATA, só usei o cabo de energia 24 pinos, os dois lá do, do, do norte da placa mãe, de processador lá e tal, e, mais o que? Só, 699, com cupom de 5%, ela vai cair pra, 664, fontezinha top, 10 anos de garantia, pode comprar, que você vai adorar, beleza, memória aqui, eu já tô pensando em dar um up, comparado ao vídeo de 14, já tô pensando em pegar memórias com frequências maiores ainda, a gente já tem pego frequências de 3600, já tem bastante tempo, então, eu tô pensando em pegar já uma 433, já, aí já, já apelar, só dar só uma conferida se essa placa mãe, com certeza ela tem suporte a isso, né, que inclusive, deixa eu trocar o nome aqui, que ela tá aqui com aquelas placas Z690 da Wi-Fi, então, é essa aqui, essa D4 aqui, beleza, de DDR4, ó, deixa eu ver aqui, mas eu não vejo problema nenhum, a gente tá colocando uma memória, a memórazinha é uma DDR4, 433, olha aqui, até onde a gente consegue ir, então, a gente tá colocando essa aqui ainda, 433, XPG D50, Spectres, RGB 433, então, vamos colocar 4 pentes, vão ser 4x8, vão fechar 2 dual channel, vai ficar chique, quer colocar um outro modelinho de memória que você goste, tudo bem, na mesma frequência, seguir na mesma frequência aqui, comprar 4 pentes, beleza, não tem problema, então, assim, estamos aumentando aqui, a frequência, bastante, comparada com o vídeo passado, que era 3600, beleza, vamos levar ela, então, tá lá, HD, a gente já tá falando do PC de 15K aqui, a gente não tem, não tem que colocar HD, se você tem 15K, você tem que colocar um SSD, e aqui, mais uma diferença com relação ao vídeo anterior, vou colocar um SSD de 1TB, todas essas modificações que eu estou fazendo, pessoal, com relação ao vídeo anterior, porque a gente tem mais mil reais, né, 14 para 15, elas ficam ainda muito mais barato, de que a gente trocar a placa, para uma RTX 3080, 6800, 6800 XT, tá, fica muito mais barato, como eu tenho mais grana, eu vou investir mais nas peças, e mantendo a placa de vídeo, concorda? Se você não concorda, pode digitar aí no comentário, eu não sou o dono da verdade aqui não, tá, só tô vendo pelo lado lógico, eu não tenho coragem de comprar uma 3080, pagando 1500 reais a mais, que uma 3070 Ti, entregando 10% a mais de performance, né, então, vou melhorar o meu PC, você pode pegar um watercooler melhor, você pode pegar um gabinetão mais bacana, pode pegar um troco para comprar um monitorzinho melhor, um headset, enfim, você pode fazer isso tudo, eu tô melhorando o hardware, melhorando o PC, beleza? SSD, como hoje a gente já tá falando de coisa premium, olha só, 3500 de leitura, 3000 de gravação, é um TUF XPG, já vem com dissipadorzinho, top, tá, pessoal, SSDzinho top, eu tenho o outro vermelhinho dele, né, que aí é o Pro lá, é também de 1TB, é acho que a mesma velocidade, ou mais um pouco, e cara, recomendo demais, recomendo demais, é coisa fina, e vamos levar esse camarada aqui também, com cupomzinho, vai sair mais barato, beleza? 759, aí eu botei aqui para HD, não, aí cara, agora sobrou aí 600 e poucos reais, gabinete, que é onde você pode fazer o que você quiser, é o que eu falei, se quiser até pegar um gabinetezão mais bacana, pode pegar, eu vou escolher um aqui, mas isso aqui é gosto do freguês, tá, gabinete aqui, é gosto do freguês, o que eu estou escolhendo de peça aqui, é o melhor que dá para fazer hoje, tá, pesquisei, o melhor que dá para fazer hoje, é isso aqui, se no dia que você estiver vendo esse vídeo, você conseguir fazer coisa melhor, ainda com 15k, porra, bota até no comentário aí, cara, vou adorar ver, porque, tá foda, tá foda, beleza? E aí, meu querido, olha só esse bitelo aqui, o H500 da Color Master, o meu H500M, que é um monstrão, esse aqui é praticamente o meu, um pouquinho menor, com algumas diferenças, diferençazinhas aqui, os fãs frontais são os mesmos, aqui na frente aqui, o HD você consegue ver aqui, o meu é fechado, cara, tem poucas diferenças, é bem parecido com o meu, e muito mais barato, né, pessoal, olha só, isso aqui é igualzinho, tá, aqui em cima acho que é isso que é diferente, o meu é maior, né, acho que cabe 3 fãs em cima, cabe 3 fãs, esse aqui não sei se cabe 3 fãs em cima, vamos dar uma olhada nele aqui, então o meu pré-estral, duas de 200 na frente, uma de 120 atrás, superior, superior não cabe 300, tá vendo, então a diferença é essa, ele é maior, e eu acho que algumas outras coisinhas ali, enfim, só que é o seguinte pessoal, 869 vai ficar um pouquinho mais caro, ó, se a gente levar pra lá, olha lá quanto que ficou, 15295, quase 15300, porque a gente exagerou aqui, ou você que tem 15 e você fala, não cara, eu quero interar mais um pouquinho, que eu quero pegar um gabinete tão bacana, nem precisa ser esse, tá, pode ser um outro que você goste, só tem que se atentar no quê? Olha só, a gente tá comprando uma GPU grande, tá, é uma de 30 milímetros ali, então 30 centímetros, então você tem que se atentar, é, onde que tá falando aqui, placa de, ó, PSU, cadê? PSU não, GPU, watercooler suportado, ventoinha suportada, ah, tá aqui ó, GFX, 41 centímetros, é bitelo, meu aqui eu botei uma grandona, ainda tem muito, botei o Goku, tem muito espaço ainda, então cara, é coisa grande, então você tem que pegar um gabinete que ele te dá, placa de vídeo, 30 centímetros, no mínimo, tá, no mínimo, se tiver lá 330, né, 300 e, como é que fica isso aqui, vai ficar 310, 300 milímetros, aí beleza, 30 centímetros aí você pode comprar, beleza, então tá aí cara, 15295, se a gente tirar isso aqui ó, na licença até que não, mas se a gente tirar o frete aqui ó, 15195, mas você tem que comprar frete, como é que isso vai chegar na sua casa, né, então é o seguinte, pra, pra descer pra AMD, o que que eu faço, eu pego aqui da placa de vídeo pra baixo, e jogo ó, GPU e jogo pra lá, opa, sem substituir as coisas ali, né, beleza ó, então o gabinete já deu 10,86, então é o seguinte, placa mãe, eu botei até dois processadores aqui, porque você pode comprar aí no AliExpress, porque ele tem melhores, melhores lojas do que o 12700KF, aqui eu vou, esqueci o Watercooler, Watercooler, ele vai ter suporte, deixa eu ver, talvez esse cara aqui, seja o primeiro Watercooler, que ele não tem suporte a M4, então, aí não dá, vamos ver, tem sim, M4, então vamos lá, agora processador é um R9, 5900X, pra bater de frente com aquele cara ali, ou um R7, 5800X, tá, esse que chegou novo agora, eu não sei se ele tem hoje, deixa eu ver, R7, 5800X, 3D, não tem não, não saiu ainda não, não tem nem loja não, só o 5800X, porque ele sim, tá muito forte, tá com 64 de cache aí, fizeram empilhamento lá, o bicho ficou monstro, só que não saiu ainda não, tem nego recebendo aí já, os assemplos, e fazendo teste, mas ele não chegou não, então 5900X, aí é o seguinte, deixa eu ver aqui, 5900X, aí é 9 né, meu querido, 5900X, deixa eu ver se tem alguma loja mais barata aqui no BR, 2,877, 2,872, a diferença, seria, acabou aqui, 8779, mas a gente vai colocar mais 5% de desconto, ele vai ficar mais barato, e AliExpress, vamos fazer aqui, 2,879, vezes 5,8% menos, olha lá, menos, então 1843, menos 2,879, 2,735, beleza? Esse é o preço dele, vamos levar ele aqui, beleza? E se a gente quiser comprar no AliExpress, deixei o link aqui escondido, é o mesmo link do vídeo passado, 275, uma diferençazinha legal aí, já começa a querer valer a pena, lojazinha top, a gente já indicou essa loja aqui, ó, as 3 avaliações, tem 31 pedidos, tá? Deve ter, pô, deve ser pro meu vídeo, começou a chegar aí, começou a comprar e começou a chegar, então olha aqui, ó, do BR, 29 do 3, chegou hoje, 19 do 4, então foi o quê? 20 dias, tá vendo? Todos os pinos certinhos, nada torto, ainda não testei, estou esperando chegar a Strix 570, ela chegou no Blister, tá top, então você pode comprar esse, ou você pode comprar esse camarada aqui, pagando um pouquinho a mais, vai chegar mais rápido, tá no BR, garantiazinha aí, pá, e vida que segue, tá bom? Então eu vou deixar o preço do outro aqui, 275, ele não vai somar lá, ó, deixei pra ele não somar, e a diferença que aqui vai ser AliExpress, beleza? Placa-mãe, é, X570, com certeza, e aí vamos ver um modelinho bacana aqui, porque a gente tem 1.500 contas aqui ainda, ó, né, sendo que aqui em cima a gente até passou, então a gente teria até 1.800, né, pra gente passar também, pra ser justo, então vamos lá. Sei lá, você pode pegar uma mais topzona aqui, ó, vamos ver, não pode ser essa aqui não, né, crosshair é absurdo, né, essa Hero aí, puta que pariu, mas enfim, vamos ver aqui, 1.800 cruzeiro, tem placa boa com 1.800 aqui, cara, não queria pegar a mesma placa de todos os vídeos, as mesmas placas, pior que não vai ter jeito não, tá, tu cara, B550, ó, tô rolando aqui, não aparece uma X570 decente no preço que a gente tá querendo, tá, tu cara, ó, tem essa aqui, essa aqui, acho que vai ser essa aqui mesmo, 1.799, mano, 2.000 já passa muito, essa aqui mesmo, Tuff, X570 plus Wi-Fi, caraca, é essa bichinha aqui mesmo, ó, cooler no chipset, porra, legal, essa mesmo, vamos botar o cuponzinho ali, ela vai cair pra quanto, vamos ver, cai 90 reais, então ela vai cair pra 1.700 é dono, beleza, pegou uma puta placa, vai ter até overclock aí, e pagando 1.700 cruzeiro, tem Wi-Fi, tem tudo aí, ficou praticamente o preço daqui de cima, ficou mais barato, né, então é isso, cara, o PCzinho de 15k que dá pra você fazer hoje, montando peça por peça, só peçazinha top, é isso aqui, tá, eu vou deixar uns vídeos aqui na descrição, testando esse, eu achar algum setup parecido com isso na internet, que tenha teste em jogo, você não tem que ficar nem procurando, só sei lá na descrição que isso vai tá lá, e fica aí um pouquinho no final, que eu vou deixar mais um recadinho aí, tem um grupo de promo nosso aí, do Telegram e do Zap, aí é promo todo dia, a gente tá mandando promo lá, falar uns recadinhos importantes no final aí, beleza, valeu. E aí meus queridos e minhas queridas, vocês curtiram o vídeo, gostaram do setup do jeito que ele tá, ou vocês trocariam alguma peça, enfim, você pega ali, troca alguma peça do jeito seu, mas mantendo o valor aqui de 15k, deixa aqui nos comentários, e, acho que é só, né, acho que é só, até o próximo vídeo, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí